Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Hoje o programa Acima de Tudo o Amor vai fazer um programa Pra comemorar uma história De 11 anos de êxito Uma história que Nos enche de orgulho Nos deixa absolutamente Até muito envaidecido De que nós somos capazes De fazer alguma coisa Que serve de exemplo Talvez um dia Pro Brasil inteiro descobrir Que onde nós estamos Nessa unidade, fora de Barretos Na cidade de Campo Grande Instalamos uma Unidade de prevenção De câncer de mama E colo de útero Um centro Tão De tanta forma De qualidade Como existe Na unidade de Barretos Mas que pra ter o êxito Que nós vamos mostrar O êxito Que nós cumprimos A nossa missão aqui Nessa unidade Na cidade de Campo Grande Nós vamos apresentar Pro Brasil inteiro Que nós também Temos a mesma bênção Que temos De ter em Barretos Os profissionais Que se identificam Com essa fórmula De tratar por amor São presentes de Deus Que trouxe pra nós Pessoas que podem Primar pelos meus valores E tratar por amor E fazer o que é certo Na melhor qualidade possível Eu estou simplesmente aqui Com a doutora Adriana Que é responsável Pela ginecologista É ginecologista Responsável pela área Na nossa prevenção De colo de útero Que vai poder falar E mostrar O êxito que nós tivemos Nesses 11 anos aqui O que representa isso Para o Estado E pra economia do Estado E pros valores De oferecer chances De cura absoluta Pra essas mulheres Que pelo sistema público Nunca teriam E do meu lado direito Eu estou com a doutora Ruth Há 11 anos também Na mesma idade No mesmo tempo Ela é radiologista De mama E que abraçaram Essa causa Ambos vieram Quando eu fui Montar esse projeto aqui Eu pessoalmente Fui atrás De quem tinha A melhor referência Os melhores A melhor formação E tinha certeza Que elas Eram pessoas Que se tivessem Entendessem O significado Da proposta Teriam Teriam Que ter A mesma alma Do Hospital do Amor E pra minha surpresa Eu acho Que elas tem A mesma alma Do meu pai Do Paulo Prata Não é Só do Hospital do Amor São missionárias Que realizaram Projetos Que encantam Nos deixam Extremamente Embebecidos De que é possível Fazer isso E nesse exemplo E nesse exemplo A gente pode Multiplicar isso Pro Brasil inteiro Que é possível Então vou começar Aqui pela Doutora Ruth Que podia me atualizar Os números Que acabei de saber Agora Que significa Que nós fazemos Pelo Estado E não só Por Campo Grande Que eu queria Doutora Ruth Que a senhora Apresentasse Da onde Da onde nasceu A sua formação Onde você estava Antes de fazer parte Desse projeto E como é que você sente Esse projeto Então Henrique A minha formação Foi toda feita Em Ribeirão Preto Na USP De Ribeirão Eu fiz Faculdade Residência Depois fiz meu doutorado Lá Já Meu doutorado já foi Em mama Porque era um sonho meu Trabalhar com mama Quando eu terminei Eu vim pra Campo Grande Trabalhava numa clínica privada Fazia bastante mama Mas não trabalhava Integralmente E pra mim Foi quase um sonho Quando eu fiquei sabendo Que você estava vindo Pra conversar comigo E com a Lígia Minha outra colega da mama E um sonho Porque eu nunca imaginei Que pudesse ter Um hospital de amor Em Campo Grande E eu conhecia Eu tinha muitos colegas De Ribeirão Preto Que estavam trabalhando No hospital de amor De Barretos E eram muito Orgulhosos disso Então eu falei Meu Deus Um hospital de amor Em Campo Grande E aí foi quando a gente Teve a nossa conversa inicial Depois disso Se passou um ano Você nos convidou Pra conhecer Barretos Nós fomos Conhecemos Ficamos uma semana lá E nesse período Fui desenvolvendo mesmo A vontade cada vez maior De trabalhar nesse projeto Depois teve a leitura Do seu livro Que foi muito significativa Pra mim Na verdade foi decisória Foi decisória Foi a minha decisão Foi depois do livro Aquela questão que você fala Eu tenho que fazer parte disso E aí um ano depois Você volta Fala Estou pronto pra contratá-las E foi assim Aí fomos Aí fiquei ainda em treinamento Em Barretos Pra aprender como funcionava Todo o fluxo E desde então Estou aqui Desde 2013 Nesse período Saí um ano Pra fazer um fellow Em Boston No hospital da mulher Mas eu falo Que a minha formação Como médica Não vem Médica radiologista de mama Vem do que eu aprendi Aqui nesses 13 anos Isso é fato E quais são os números Hoje Doutora Que a senhora pode falar Do seu trabalho No acreditar nesse projeto O que significa Os números nossos hoje E nossa história De 10 anos Que completamos agora Então Os números mostram isso Muito bem Nós temos Desde então Nesses 10 anos 1.600 casos De câncer de mama Diagnosticados É uma crescente O câncer de mama Está aumentando Por isso nós estamos Diagnosticando mais Mas O hospital é cada vez Mais procurado Então A gente tem visto Que as mulheres Principalmente depois da pandemia Onde a saúde ficou muito mais As mulheres ficaram Muito mais vulneráveis Elas procuram muito mais O hospital de amor O hospital de amor Em Campo Grande Ele ocupa um papel Assim De respeito De referência Para as pacientes Credibilidade Pacientes de convênio Vêm nos pedir Segunda opinião Pacientes do SUS Humildes Que não estão conseguindo Tratamento Biópsia Em nenhum lugar Vem para cá Porque sabem Que vão ser atendidas Na mesma semana E o fato é Que ano passado Nós saímos dessa média Que era 150 170 casos por ano Diagnosticamos 220 casos Esses 220 casos Um lado nos deixa Muito feliz E um lado Não tanto O lado que nos deixa Feliz é Muitos deles Ainda são diagnosticados No nosso rastreamento Que foi a nossa proposta inicial O programa de rastreamento E quando eles são Diagnosticados no rastreamento Nós estamos com 70 A 80% dos casos Em estádio 0 e 1 Ou seja Mais de 95% De chance de cura Mas estamos tendo também Cada vez mais mulheres Nos procurando Com cânceres avançados Que são aquelas mulheres Que não conseguiram Atendimento na rede E vem para cá Porque sabe Que aqui elas vão ser Atendidas na mesma semana Vão fazer a biópsia E vão ser encaminhadas Para o tratamento Então essa é a realidade Que nós temos hoje Mas vamos falar Em relação ao estado O estado Primeiro Campo Grande Esperado Inca 2024 390 casos Nós ano passado Diagnosticamos 220 Ou seja Nós estamos Diagnosticando Mais da metade Na cidade de Campo Grande Então 390 casos Projetados Pelo Inca E nós Diagnosticamos 223 Ano passado Esse ano com uma projeção Talvez um pouco maior Pelo tanto Que já diagnosticamos Até agora E O estado também Porque afinal Essa é a nossa terceira unidade É a primeira Mas nós temos mais duas Que estão assim No estado Nova Andradina E Dourados Então o esperado De câncer Para o estado São 900 Casos Pro estado De Mato Grosso do Sul E a gente deve estar Em torno Juntando com as outras unidades A nossa Diagnosticando Em torno de 400 450 casos Ou seja Também metade Nós vamos agora saber Como que é Na parte Da missão E como veio Também mais Absolutamente Pela luz Do Espírito Santo Essas almas Que Têm esse DNA O mesmo valor Do Hospital do Amor E estavam Na medicina privada E entenderam Que essa missão Faziam elas Ter uma comunhão Muito mais próxima De Deus Doutora Adriana Eu queria que a senhora Testemunhasse Como é que Foi a sua atitude De abraçar a causa Do Hospital do Amor E fazer o trabalho E os números Que nos impressionam São os números Que vocês possam contar Que nós modificamos A história aqui Não só de Campo Grande Como do estado Não é isso? Bom A minha formação O médica Foi no Paraná Mas eu terminei Minha formação Eu fui para São Paulo Na Escola Paulista Onde eu fiz Mestrado e Doutorado Na área de colo de útero Colo de útero É um câncer Que dá Basicamente Na população Que tem dificuldade De acesso De acesso à saúde Então Onde você vai encontrar Mais câncer É nas periferias Onde a pessoa Tem mais dificuldade De chegar E eu vim para Campo Grande Em 99 Sempre trabalhei Na rede pública E privada Também Mas também Trabalhava na rede pública Com prevenção De câncer de colo Mas eu tinha Poucas condições De fazer um trabalho Grande E eu Desde 99 Nesse trabalho Quando chegou o hospital Eu já fazia algum tempo Que eu estava Muito Angustiada E também tenho muita fé Conversava muito com Deus Dizia Eu quero chegar Onde está essa paciente Precisando do meu trabalho Que não é Na medicina privada E Quando chegou A proposta do hospital Foi muito Fiquei muito feliz Porque eu sabia Que eu ia ter acesso A essa paciente do SUS Essa paciente usuária do SUS Que é onde estão A maior parte dos cânceres de colo Então Quando a gente começou Nosso trabalho aqui A gente colhia 10, 15 mil citologias Chegamos a colher Mais de 20 mil Depois da pandemia 20 mil citologias ao ano A pandemia Deu um pouco De queda nisso Mas a gente Quando começou O trabalho aqui A gente diagnosticava 50 casos De câncer de colo Por ano O que é muito Se era esperado Para a cidade 100 120 A gente diagnosticava 50 Só que O rastreamento De câncer de colo Quando ele é Bem implantado Tem que haver Uma diminuição Do número de casos Diferente do De mama Então Depois que a gente Tinha já 5 5, 7 anos Nós estávamos Diagnosticando 7 10 casos De câncer de colo A ponto de que Logo antes da pandemia O Inca estimou Em vez de 120 casos Estimou 40 casos Para Campo Grande E a gente sentiu Que o nosso trabalho Estava fazendo efeito Só que aí A pandemia veio E aí Desorganizou um pouco E a gente Está angustiado Até com isso Bom Vocês estão tendo Um pouquinho Da oportunidade De ter Que um projeto Que não é O hospital conhecido Hospital de Amor De Barretos Esse projeto Tem a virtude De oferecer a cura Fica aí Que vocês vão Saber depois A continuidade Desse projeto Que não estão Modificando só A situação de Campo Grande Mas do Estado Vocês vão gostar Por acima De tudo Amor